Fala meu povo, você aí que tem um Amarok, que tá com um problemazinho no fusível, não sabe onde fica Era no meu caso, mas eu aprendi e vou dar essa dica pra vocês, é bem fácil, não tem segredo Tem outros vídeos aí da Amarok, como trocar o sensor da roda, tem outros vídeos aí legalzinhos, rápido também Mas é que não tem segredo não, chegou, direção tá aqui, olhou pra baixo, lado esquerdo da direção A gente baixa, vem aqui ó, já achou uma caixinha de fusível, tá aqui de baixo, caixa de fusível da Amarok Você vem e tem essas duas travas, você puxa Puxa aqui que é também, sozinho é escroto, mas a gente puxa, soltou, desceu a caixa de fusível Aqui você vê o fusível queimado, o fusível você tá tendo problemas E é só colocar novamente, aqui tem uma chavinha pra você puxar o fusível Com essa chave você tira o fusível, troca o que tá queimado e é só colocar no local Como eu disse ó, subiu, acho que a chave tá aqui ó, empurra, travou a caixa Vem aqui, travou a caixa E é isso, espero que tenham gostado, vamos ver um vídeo aqui rápido Como é a caixa de fusível da Amarok, pra você trocar aí seus fusíveis Valeu, grande abraço Amarok